Eu sempre sonhei em trabalhar com games e fazer alguma coisa grande nesse mercado. Algo que pudesse impactar os games, os atletas, os fãs, os patrocinadores. E agora chegou finalmente a hora de apresentar pra vocês o novo projeto que eu tô fazendo parte, que é a Inations. Imagina a gente criar uma liga de esportes, os melhores times competindo nas diversas modalidades. Num primeiro momento bem focado na divisão de esporte dos clubes tradicionais de futebol. Dessa forma a gente pode trazer a paixão do futebol e dos esportes tradicionais, com a magia dos esportes eletrônicos. Nessa liga, uma plataforma completa oferece desde um ambiente de ensino e descobrimento de novos talentos, até mega eventos na Arena Inations. Tá situada em São Paulo e tá pronta pra rodar. Detalhe, a maior da América Latina, tá bom pra você? Um ecossistema onde fãs, jogadores, times e patrocinadores podem interagir. E toda essa economia transformada pela blockchain, com um único token que capta o valor de absolutamente tudo o que acontece dentro desse ecossistema. O ENTX ou ENTX. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Desde um fã comprando uma camisa de um time, até um contrato milionário com um novo jogador revelação. Nas próximas semanas eu vou continuar te explicando mais e mais sobre o Inations por aqui, inclusive como que você pode fazer parte disso comigo. Então eu recomendo que vocês fiquem ligados aqui pra acompanhar. Valeu!